Ô Cláudio, e a partitura do Inário? Vocês já pensaram lá em criar um livro da partitura, por exemplo, pro violino? Ele tem um Inário do violino? Só uma escrita mais simples, mais fácil, né? Não existe essa ideia, existe essa intenção em algum dia de como é uma orquestra sinfônica, por exemplo, a Sinfônica de Indaiatuba. Hoje a gente chega lá, tem concerto hoje à noite, senta lá, tem a parte do primeiro violino, só a linha do primeiro violino, parte do segundo violino, do trompete um, do dois. Cada instrumento tem a sua partitura e não uma partitura de coral, né? Sim, sim. É o que nós falamos aqui no começo dessa boa conversa, né? Toda civilização promove a sua própria cultura. A música na congregação, olha, não foi uma escolha, foi uma herança. Nós assistimos ou lemos a história da congregação, vamos ver que um irmão saiu da América do Norte e veio evangelizar no Brasil, né? Quando esse irmão veio, foi quem Deus se usou pra trazer o evangelho pra cá, o evangelho que eu digo, segundo a fé e doutrina da congregação, né? Ele trouxe também consigo um Inário, e esse Inário era essa escrita. Então ele trouxe aquele Inário. E aí foi se repetindo isso. Exatamente, foi se repetindo. Havia alguns que tinham uma clave de sol e uma clave de fá com acordes, com arpejos para piano, né? E que depois, na atualização de Inário, tirou e colocou lá tenor e baixo. Então nós herdamos esse estilo composicional. E de lá pra cá, manteve esse estilo, porque não tínhamos instrumentos pra comprar uma orquestra. Basta vermos a história da congregação, que nós vamos ver aqui na década de 60 e 70, que a música iniciou-se oficialmente em 1932. Iniciou-se os grupos de estudos musicais, que hoje nós chamamos de GEM, mas que ele já veio com esse nome. E não é uma novidade. A novidade é a sigla GEM, mas o nome já existia desde 1932. Então, aí os primeiros instrumentos, aparece um clarinete, um trombone. Hoje nós temos uma orquestra composta. Na maioria das igrejas estão presentes ali as quatro vozes, né? Os representantes das quatro vozes. Então nós poderíamos dizer, a hoje é mais possível ampliar essa grade pra abrir pra partes instrumentais. Aos nossos olhos isso parece ser possível. Tanto que hoje temos um inário para tuba. Tuba é escrito no lugar que é escrita para tuba. E se tuba não é transpositora, o inário traz como instrumento não transpositor. É um aperfeiçoamento da nossa, do nosso estilo. Sim, isso foi muito bom, né? É. Agora, nós estamos em mais de 20 mil congregações só no Brasil. Todo instrumentista da orquestra da congregação, ele tem o seguinte compromisso. Fazer a sua voz principal, a sua voz alternativa. Alternativa quando solicitado por quem lidera a orquestra, que é o encarregado de orquestra. E se não tiver presente alguém de um instrumento, algum instrumentista de soprano, tem que suprir aquela voz. Então, é uma realidade em muitas congregações e em muitos cultos, durante a semana principalmente. Então, não tem como ter uma parte só para aquele instrumento. Por exemplo, eu sou tuba. Se eu carregar só a parte de tuba, está bem. Não teve ninguém hoje, não veio ninguém. Eu já estive num culto, no Nordeste, que não veio ninguém. Eu estava com a tubinha 3 quartos, aí eu fui para o soprano. Cadê o soprano? Eu estou com a parte de tuba aqui. Como que vai fazer, né? É. Entendi. Então, a orquestra da congregação é um corpo de voluntários. Tudo bem que o voluntariado termina quando você assume um compromisso. Se assumir o compromisso, já não é mais voluntariado. Você está compromissado. Então, você tem culto, tem ensaio. Mas é num regime de voluntariado, de forma que nem todos os dias estão todos ali. Então, você nunca tem a orquestra composta. Você tem que estar com essas vozes principais e alternativas e suprir o soprano, que não pode faltar num culto. Então, por isso que a gente fica vendo todas as partes. Porque no que me chamar, eu estou vendo aqui. Então, a gente permanece. Então, tem a herança, que herdamos esse estilo, e a nossa realidade do dia a dia. Essa realidade. Mas todas as igrejas têm um órgão ou não? Todas as igrejas têm um órgão. Só não vai ter um órgão. Abriu a igreja, tem um órgão. Abriu o órgão. Pode ser que tenha uma igrejinha em algum lugar aí, dos recantos do país, que acabou de abrir, não tem um órgão ainda, mas vai chegar. O órgão faz parte da orquestra da congregação. Legal. Legal.